Tem essa história da inteligência artificial que está sendo uma verdadeira revolução, né? Rápida demais. Eu, enfim, eu sou do grupo dos desesperados, Marta. É mais uma guerra que aparentemente eu perdi, vou perder, mas quando eu olho uma coisa já tem outra acontecendo, né? E a gente tem falado muito aí, essa história recente do Chapo GPT, mas a quantidade de coisas que a inteligência artificial já tem feito, pra mim é impressionante. Não sei se... Eu já vi você falando que isso tudo estava meio que fadado a acontecer, né? Faltava só tecnologia, mas eu não sei se pelo menos surpreendeu a velocidade com que as coisas estão acontecendo e com, enfim, com o sucesso disso tudo. Na realidade, eu brinco que se você não estiver desesperado, você não está entendendo o que está acontecendo. Tá? Que bom que você está desesperado. Eu também. Porque, na realidade, é assim. E a Arosso Félio, se a gente for olhar de quando surgiu isso, o maravilhoso Alan Turing, com mais outros cientistas do século passado, meados do século passado, em 1950, deram todas as fundações que a gente tem até hoje, mas não tinha tecnologia, por isso que você falou agora, né? Aí, a partir desse século, com as tecnologias digitais, melhoria nos sistemas computacionais, começou a ser possível implementar os algoritmos de ar. E já faz 10 anos que as empresas todas de tecnologia estão usando. O problema é que elas usavam por detrás dos produtos. Então, para a gente, que é usuário na frente, era como se fosse invisível. Então, eu comparo assim. Não sei se vocês lembram da web. Antes de mídias sociais, antes de blog, as pessoas também só usavam a internet por meio de empresas. Elas não sabiam como programar, como acessar, como fazer. Era web 1.0. A partir da hora que surgiram as redes sociais e os blogs, todo mundo começou a ter acesso à internet. E aí que parece que aconteceu, né? Mas, na realidade, ela já estava ali. E aí, realmente, explode, que é a web 2.0. A IA, até o final do ano passado, a gente usava em tudo. Mas a gente usava a IA 1.0, as empresas programavam. A partir do início desse ano, com a configuração de chat para o GPT, que era já um modelo de linguagem que estava sendo utilizado, mas não no formato chat, a gente começou a conversar com a IA. Gente, você começa a conversar com a IA, democratizou a IA, aí dá a sensação que é uma coisa nova, mas não é novo. O que é, é muito poderoso. É novo a forma de a gente lidar com ela. E aí também é uma coisa interessante para a gente pensar. Ela está no começo da possibilidade que ela tem, o chat GPT e todas as IAs criativas, que a gente chama de generativas. Então, gente, isso vai aumentar muito mais as possibilidades do que a gente pode fazer. E quem não souber usar, quem não souber perguntar para uma IA para ser um assistente, para ajudar no dia a dia, vai ter muita dificuldade de trabalhar ou competir com outras pessoas. As pessoas morrem de medo de perder o emprego. Não sei se vocês sentem isso. Uma das perguntas que eu mais me escrevo é, tipo, eu vou ser substituído por um IA? E aí o que eu brinco é assim, você não vai ser substituído por um IA, você vai ser substituído por um humano que sabe usar muito bem a IA. Ele vai substituir você e mais 10, tá? Então não é só você. É quem sabe usar. Pô, essa notícia não é boa, né? Essa notícia é ruim. Muito obrigado, Marta. Obrigado pela sua participação. Eu que estava desesperado, agora piorou muito a minha situação agora.